Vamos nessa! Se zumbi, guerreiro quase não Da Cisala Brasil, pedisse a coroação E por direito certo do quilombo que deixou por aqui Nossa bandeira era ordem, progresso e perdão Vamos, meu parceiro! É zumbi, babá dessa nação Porixá Nacional, o feio da casa real Do carnaval do negro, quilombola da escola daqui O mestre, sala de samba e na libertação Parece que eu! Parece que eu sou zumbi dos palmares quando samba O príncipe inteiro dos quilombos do Brasil Sou eu! Sou eu, sou eu, sou eu do livro E manda alheia subir que se define Exemplo pro céu de outros países como o meu Sou eu! Sou eu! O Cunho de Zumbi que vem de aguarda de Luana Salva essa nação de Aruana Salve a mesa pocha de Luana Salve esse Brasil! Coisa linda! Que vem de aguarda de Luana Salve essa missão de Aruana Salve a mesa pocha de Uana Salve esse Brasil! Que vem de aguarda de Luana Salve essa nação de Aruana Salve a mesma força triunfada Salve esse Brasil subiu Que desde agora é diluada Salve a mesma força triunfada Salve esse Brasil subiu E festa que cola comigo Mas o Brasil é melhor Se eu quero sentir o meu rio Se eu brilhar, se eu for a força Se eu for a força triunfada Ela é funk, ela é rock, ela é bamba Ela é a força triunfada Ela quer educar em sua cabeça Me pede depressa Eu beijo seu dor, desejo de amor Ela vem Ela vem Toda maneira, a menina ligeira Faz charme pra me convocar Ela me faz delirar Só ela sabe do jeito que eu gosto Eu gosto do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem E não tem pra ninguém Só ela sabe do jeito que eu gosto Eu gosto do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem E não tem pra ninguém Meu amor Deixa que cola comigo Faz o meu dia melhor Eu quero sentir o meu caminho Minha vida Minha vida Meu amor Música Ela me disse que acabou, que já perdoou, que não mais a vontade atrás, fala Billy Mas, e o pior é que eu ainda te amo tanto, preciso aceitar a sua decisão Mas, e o pior é que eu ainda te amo tanto, preciso aceitar Eu vou sair, eu vou sair, vou por aí, e divertir, cantar só uma bebeira a noite toda Quem sabe assim a bagunça ela é massa Eu vou sair, vou por aí, e divertir, cantar só uma bebeira a noite toda Vem tranquilo, vem tranquilo Não posso ficar em mais de um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro Deixa eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de amanhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Paz, faz, 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 faz O que é isso que eu dou?